Minha imagem, aqui não falta minha substância E nem amor desde a tua infância Mostra comigo um fiel profeta Então teu nome já está escrito Uma imagem viva aqui na terra Te chamas Pedro, seguidor de Cristo Formando a rede, a palavra viva de Deus Rádio Atalaia de Maringá, Paraná Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná Rádio Ecológica de São João Del Rey, Minas Gerais Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais Rádio Tuparendá, no Paraguai Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais Alô, os amigos que já estão ligados com a gente aqui Pela Rádio Camboriú e várias emissoras Também pela internet O meu boa tarde, boa tarde do Bento Boa tarde da Lini E o programa de hoje, neste dia 13 de junho, dia de Santo Antônio Vamos nós abrir primeiro com a leitura com o Vitor Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, estamos sempre cheios de confiança E bem lembrados de que enquanto moramos no corpo Somos peregrinos longe do Senhor Pois caminhamos na fé e não na visão clara Mas estamos cheios de confiança E preferimos deixar a moradia do nosso corpo Para ir morar junto do Senhor Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o Tribunal de Cristo Para cada um receber a devida recompensa Prêmio ou castigo Do que tiver feito ao longo de sua vida corporal Palavra do Senhor Graças a Deus Reino de Deus Semelhante a uma semente O que é uma semente? Todo mundo sabe Mas explicar a semente é um mistério Ela é humilde Cresce sem ostentação A semente vive debaixo da terra Oculta As pessoas passam por cima Os pés das pessoas em cima da semente Mas ela cresce Fica grande Vejam Tudo no mundo depende da semente Nós temos espetáculos maravilhosos de semente A sequoia gigante Na América do Norte 120 metros de altura É filha da semente Floresta amazônica Filha da semente A semente é energia Arrebenta as lajes Suas raízes Varam quilômetros de distância E ela Alimenta o homem A semente é vida De homens e animais Jesus fala ainda Reino de Deus É como um grão de mostarda A menor de todas as sementes A menor lá na Palestina Se tivesse no Brasil Jesus ia falar Como um grão de eucalito Um grão de eucalito Vocês sabem Na palma de uma mão Cabem centenas e centenas De grãozinhos de eucalito Essas são as obras de Deus É preciso ver Analisar O sol trabalha sem barulho A 150 milhões de quilômetros É o rei da terra A mesma coisa Faziam os santos São Francisco Humilde Até se vestia De cor marrom Cor dos franciscanos Cor da terra Mãe Tereza De Calcutá Só humildade Visitava os asilos Servia os velhinhos Santa Terezinha Humilde Até no nome Terezinha A única santa Que tem o diminutivo No nome Mas é conhecida No mundo todo Chega até a China Um sábio chinês De nome John Wu Escreveu um livro bonito Entre oriente e ocidente Entre oriente e ocidente Se houvesse três Como você no mundo Meu reino Estaria perdido Humildade Do santo Não queriam Dar o sacerdócio Para ele Ele é muito burro Chamaram São João Viané de burro E ele escutou aquilo E falou Eu sou burro mesmo Mas vejam só Com uma queixada De burro Sansão Matou três mil filisteus Imaginem Deus Com um burro inteiro Que sou eu Que não posso fazer Humildade Com essa piada Ele chegou a ser ordenado Nossa Senhora também Mostra toda a sua humildade Em uma das mensagens Ela fala Eu me alegro Quando chega a minha vez De falar contigo Profeta Me alegro Quando chega a minha vez Nossa Senhora Não fura a fila Quando chega a minha vez Humildade Da Rainha do Céu Amém Bom Agora então Nós vamos abrir o programa Com O povo de fé A família inteira cantando Nós somos um povo Povo de fé Limitamos Maria Limitamos José Nós somos crianças também como nós Filhão de Deus Filhão de Deus Agora juntamos a voz E vamos todos saudar O viva para Jesus E cantar, cantar, cantar Agora juntamos a voz E vamos todos saudar O viva para Jesus E cantar, cantar, cantar Nós somos um povo, um povo de fé Limitamos Maria, limitamos José Nós somos crianças também como luz Filhos de Deus, irmãos de Jesus Nós somos um povo, um povo de fé Limitamos Maria, limitamos José Nós somos crianças também como luz Filhos de Deus, irmãos de Jesus Agora juntamos a voz E vamos todos saudar O viva para Jesus E cantar, cantar, cantar Agora juntamos a voz E vamos todos saudar O viva para Jesus E cantar, cantar, cantar É nesse exato momento Que o céu inteiro está aqui com a gente Para que você possa provar Que realmente é um programa No mundo inédito Que é eu, a família Que estão aqui presentes Cantando tudo junto Porque Deus assim espera Porque de tristeza Como ele está passando A Virgem Maria Sobre a desobediência A igreja católica Que relaxou O que tinha de tão bom Que era o respeito dentro da igreja Jesus no centro da igreja E hoje vocês estão vendo Um mundo totalmente diferente É por isso que o nosso programa Palavra Viva de Deus Por Deus nós estamos Eu com a minha família E os que vêm me seguindo Gente, para você que já tem o livro Esse novo agora Permaneça fiel Faça tudo o que puder Para obedecer Jesus Como a Bíblia nos pede Ok? Este é o programa Palavra Viva de Deus Transmitido aqui pela Rádio Camboriú Com outras emissoras Também pela internet Agora nós temos a Ana Maria Que vai ler a primeira mensagem Ele está pronto para descer do céu Mensagem dia 13 de junho de 1996 És linda como uma flor E pura como a natureza Teu sorriso me encanta Porque és nossa mãe de maior beleza Aqui contigo meu filhinho Bento A minha essência é colocada em cada um de vocês Todos os dias Pela perseverança que vem mantendo A recitação do Santo Rosário É uma coisa muito abençoada por Javé Meu pai E no mesmo instante por meu filho É ele que rege todas as coisas É por ele que tudo se transforma É por ele que a vida continua É por ele que o amor fala mais forte Eu, Maria, sou como uma estrela de maior brilho em suas mãos O nosso relacionamento é constante No céu Ele me trata como se fosse uma criança Com seu puro amor Será o momento mais lindo para vocês, meus filhinhos E outros tantos Quando forem chamados para pertinho dele A alegria será eterna para cada filho ou filha que for escolhido Não será mais necessário viver com medo de alguma coisa Porque o seu reino não terá fim Todos serão eternos como ele é E todos aqui somos É por isso, meus filhinhos Que venham lutando para promover a paz A paz que seus corações precisam Tirando de dentro de cada um Tudo que há de maldade A cobiça, por exemplo É um fator que atrapalha muito o amor de Jesus As pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm Só querem mais e muito mais Onde milhões estão morrendo de fome Em seguida vem o desejo da carne Esse é um pecado mortal Que faz a pessoa escrava do Satanás Ele é que manobra esse desafio contra o Criador de toda a natureza Porque nas condições de Deus O homem só pode ter uma mulher Enquanto está viva E a mulher só um homem Fora disso O diabo é que vem dando força para saciarem-se no prazer da carne Porque ele sabe que na hora da escolha Ninguém será chamado para a vida eterna Se estiver em pecado de adultério Só os puros de coração Que fazem a abstinência da carne Essas pessoas Seja masculino ou feminino Serão chamados Filhos da luz Vejam meus filhos Valem mais a pena viver para a vida eterna Do que matar os seus desejos Por um pouco de tempo E depois cair no inferno Olhem que esse dia está chegando É tempo de conversão Não brinquem com a luz de Deus Ela é vida Mas se quiserem apagar Depois não reclamem na hora da separação Onde dois ou três estiverem reunidos Falando neste momento da vinda de Jesus Repitam por várias vezes Convertam-se Porque não tarda o Senhor a chegar Ele já está pronto para descer do céu Seu dia está tão próximo Que se num piscar de olhos Tudo será consumado Então não adiantará mais se arrepender do que fizeram Assim espero de cada filho meu Eu, Maria, vossa mãe, vos imploro Convertam-se Já Obrigada, meu filhinho querido Minha benção de mãe deixo a todos Até breve Maria, rainha do céu e da terra Nós temos uma mensagem De vinte anos atrás Dezesseis e dez de noventa e cinco E tem uma palavra bonita lá de Jesus Este livro Livrão Livrão É a prova da minha existência Olha que frase Este livro É a prova da minha existência Aristóteles Apresenta a prova da existência de Deus A primeira causa Primeiro motor imóvel Primeiro agente de tudo Santo Tomás de Aquino Tem cinco modos De provar a existência de Deus É sempre causa e efeito Harmonia do universo Finalidade das coisas Mas os ateus Os que não acreditam Se esforçam Para negar a Deus E a criação Tem livros imensos Quinhentas páginas Para provar Que Deus não existe Expressões bonitas Existe um princípio antrópico Existe uma energia zero Energia zero Nós aprendemos na escola Que zero mais zero igual a zero Eles falam Não Existe um princípio antrópico O zero pode criar alguma coisa Quer dizer Eles mudam completamente As leis que eles mesmos fizeram Deus é mais simples e direto Este livro É a prova da minha existência Vocês São a prova da minha existência Nenhum teólogo Achou essa prova em Santo Tomás Chinês João Vu Como já falamos Achou a prova na vida de Santa Teresinha Escreveu aquele livro Entre Oriente e Ocidente Fala Eu me converti Vendo a vida desta santa Santo Inácio se converteu Vendo a vida dos santos E até Nietzsche Lá na Itália Dizia Agora Acredito no sol Porque ele viu o sol Lá na Alemanha Quase não aparece Então Vocês são a luz do mundo Então vejam Que é o exemplo Dos santos Santos E os ateus E não cristãos Todos eles Têm uma simpatia enorme Por São Francisco de Assis Por que? É da sua humildade É da sua simplicidade Eles são a prova viva Da existência de Deus Até Gandhi Lá da Índia Dizia Admiro Cristo Admiro o Evangelho Acredito em Cristo Mas não acredito nos cristãos Vivia a diferença Entre a vida dos cristãos E o Evangelho Os ingleses na Índia O indiano Carregava a mara do patrão inglês A Índia É dos indianos Dos hindus No entanto O dono lá de tudo Era o inglês Eu acredito no cristianismo Mas não Nesses que se dizem cristãos Anchieta Mostrou com seu exemplo Que significa Falar de Deus Os índios aprenderam depressa A distinguir Os escravagistas Que maltratavam os índios E os missionários Que os defendiam Ajudavam E ensinavam Os missionários Tinham escolas Para os índios Oficinas de trabalho Para os índios Ensinavam canções Para os índios Até teatro Religioso Para os índios E os índios Adoravam Esse método Do iancheta Então vejam Que é o exemplo Que é a vida Daí Santo Agostinho Fala Canta com a boca Canta com o coração Você é a canção Com a sua vida Amém É esse programa Que a gente está fazendo Há alguns anos É uma prova da existência De Deus Porque você vê Que antes Eu não fazia isso Mas por que Que agora está chegando O momento final Eu estou fazendo isso E por que Que Deus quer Que eu aqui Da minha casa Transmite para o Brasil Para vários países O programa Como era feito Lá no Eugênio Muitos ficam julgando Um contra o outro Dizendo que isso Não deveria existir Mas Deus Mas Deus Queria sim E assim eu faço A vontade dele E não a vontade De um homem aqui na terra Porque nós começamos Eu, a mulher e meus filhos Em Joinville Fazendo nós A família Rezando o terço Todos os dias Sete horas Como nós começamos A família Só a família Deus quer que termine Que está chegando o fim Que a família Outra vez Volte unido Mas tem pessoas Não, eu não aceito isso aí Que aceitar eu não aceito Você que sabe Você sabe muito bem Que eu venho repetindo Muito tempo Eu faço a vontade De Deus E não a vontade De um homem Aqui na terra Pode ser quem for Mas aqui É a pessoa Que obedece Rigorosamente A Deus É mas tem pessoa Que não está mais contigo Você se não está comigo O que é que eu posso fazer? Abandonar o Jesus Quanto mais a minha pessoa Vamos lá então Com a música agora Eu que canto? Pronto, vai lá Vitor Tem alguns recadinhos que chegaram A Helena, a Jaqueline E a Dona Terezinha Do Rio Grande do Sul Mandam um abraço Para Ivone, Jaci, Paulo Raup Família no Paraná O Paulo Roberto Também oferece A próxima música Para Rosa Moreira De Macapá E a próxima música Também vai para Doralice, Terezinha, Rosalice Cielia, na Bahia Mais um e-mail Que também de Gilberto Rocha Salve Maria Que todos os anjos De Santos do Céu Interceda a Deus Por todos os divulgadores Consagrados E padres Desta obra A Palavra Viva de Deus A Lilian Rocha Também manda Salve Maria Peço a benção Do Profeta Pedro II E dos Sacerdotes Para todos Da Palavra Viva de Deus Gostaria de oferecer Todas as músicas Para o grupo de oração De Castanhal Pá Todos estão assistindo O programa aqui A sintonia de vocês Então agora a Aline vai cantar Porque hoje dia 13 Dia Santo Antônio A sua canção Vamos lá Uma vida toda consagrada Totalmente Totalmente Entregue ao amor Nesta terra Viveste na graça Foste servo De nosso Senhor Uma vida de paz e de fé Uma vida de paz e de fé Caridade Por exemplo Tu és Santo Antônio de Pádua Tu és Do Senhor Teu exemplo Sei que muitos querem Vem manter esta Tua fé Pois tem fim do céu A luz do amor Sabedoria Mostrastes na praça Levantastes 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 Bem alto Senhor Cunjo vento Prostrou-se em frente Pra provar a presença do amor Com respeito e com muita fé Humildade no exemplo tu és Te asvelhavas na frente Da hóstia de amor Teu exemplo seguiu muitos querem Em manter esta tua fé Pois vivi no céu A luz do autor Teu exemplo seguiu muitos querem Em manter esta tua fé Pois vivi no céu A luz do autor São duas horas e vinte e seis minutos Este é o programa A palavra viva de Deus Transmitindo aqui da minha casa Para você Então você vê que a gente fazia a vontade de Deus Ele quer que já está chegando a hora Para que possa ele voltar pela segunda vez E que a família esteja unida E a gente é onde então está fazendo isso Todos os sábados Diretamente aqui da minha casa E aqui que vocês estão vendo É a minha fazenda Só que por enquanto os animais estão escondidos Mas eu vou trazer os animais para cá Para mostrar quantas cabeças tem aí Este programa a palavra viva de Deus Só fala a verdade Não fala mentira E eu menti Desculpa Não tem boininho aqui não Há uns anos atrás Doze de doze do ano dois mil Jesus tem uma palavra maravilhosa Mostrando o retrato Do santo Quem procura me servir Já é um santo em vida Quem é um santo? Temos uma ideia distorcida do santo Sem defeitos Sem erros Para ser canonizado Eu preciso enfrentar o advogado do diabo E ele examina tudo Que a pessoa fez O que não fez Que falou O que não falou O que escreveu Examina tudo Testemunhas vivos e mortos Exige até alguns milagres Mas Jesus é diferente Jesus fala Quem procura me servir Já é um santo em vida É um estímulo para a gente Jesus não fala Quem é como São Francisco de Assis Como Santa Teresinha Já é santo Não Quem procura Procura me servir Já é um santo em vida Será que estamos nos esforçando para isso? Jesus fala Eu sei de tudo Sei o que fizesse Deixaste de fazer Nós imaginamos Que o santo Que o santo precisa ser um super homem Queremos Que ele seja um poliglota E saiba tudo Um super homem São Pedro não era um super homem Não era poliglota Mal sabia o hebreu Mal sabia o hebreu Com sotaque galileu Debochado até pela criada de Caifás Se homem é galileu O índio Diego de Guadalupe Não sabia a sua língua Desprezado pelos criados do bispo Joana d'Arc Não era poliglota Desprezado pelos generais franceses Jornalistas nunca estão contentes O ex-presidente Itamar Franco Foi nomeado Embaixador de Portugal Claro Ele é monoglota Só fala português O único lugar do mundo Que ele podia ser embaixador Era Portugal Henrique Cardoso Fala inglês Como todo mundo nos Estados Unidos Francês Na França Espanhol Na Espanha Fala diversas línguas Chama Henrique Cardoso De Pavão Pavão Que está desfilando Itamar Franco É um monoglota Só pode ir para Portugal Henrique Cardoso Pode ir para o mundo todo Mas é um pavão Nunca se está contente Papa João Paulo II Dá uma entrevista Para 40 jornalistas Responde a cada um Na sua língua A façanha rara Poliglota em 10 línguas E Também recebe crítica Na minha comunidade Esse Papa Esse Papa só sabe falar De si mesmo Quando ele cita alguma coisa Cita a si mesmo Esse Papa só Sabe se exibir Quando vem no país Ele Ajoelha e beija o chão Para se exibir Quer dizer Nunca se está contente Jesus então Nos responde Não é preciso ser poliglota Não é preciso ser super homem Basta procurar me servir Esse já é santo Amém É É E o quanto Aqui o domingo Está o super homem Você já viu o super homem Aqui É o quanto ele está aí Ô Vitor Vamos lá Agora são 2 horas e 35 minutos É isso aí Vamos lá Aqui o geral do quadro Olá Boa tarde Salve Maria Peço a benção Do santo profeta E dos padres conservadores Mando um abraço Ao querido amigo Eugênio E todos a palavra Viva de Deus Só um aviso pessoal É A gente tem um número agora Para quem quiser Ter o contato com o programa Pelo WhatsApp O número segue na tela Mas também vou passar aqui Para quem está acompanhando Pelo rádio 47 DDD 9260 5969 DDD 47 9260 5969 E já tem bastante contato Aqui pelo Pelo WhatsApp A Adriane Manda um abraço Para a mãe dela Oferece a próxima música Para a mãe Antonieta Que está de aniversário hoje E manda um abraço Para o Alexandre Para a tia Dirce Para o Alex Para o Tony Para a Karine Para o Arthur E a todos da família Logo ela espera Estar aqui novamente A Francine Manda em nome de toda a família A próxima música Para o Luiz Roberto O Bambam Que faz aniversário Amanhã 17 anos A Janete Martins Manda um salve Maria E manda um abraço Para todos De São José dos Pinhais No Paraná Ela diz que o programa Está muito lindo Desejo muita paz Amor E muitas felicidades A todos Esqueceu dizer Que eu estou mais lindo Que o programa Esqueceu dizer Compositoras E canto A própria música Dela Escuta agora E presta atenção Quero oferecer A plateia Que está lotada E vai para o pessoal Que estão em casa Assistindo Vamos lá Vocês dois E começando a confessar Ela olhando em meus olhos E eu comecei a chorar Em uma ave maria Ela foi-se a perguntar Mininha Por que choras tanto? Estou aqui para te abençoar Pois tu confessaste os pecados E agora Tua alma limpa está Rainha, sabes bem como eu sou Choro tanto de alegria e amor Pois criaste nosso Senhor E agora vives no céu Com o nosso Salvador Filhinha Por que choras tanto? Estou aqui para te abençoar Pois tu confessaste os pecados E agora Tua alma limpa está Merecem as palmas aí É bonito a música, né? A letra também é bonita, né? É pela idade que elas têm Já compondo assim Deve continuar Nós temos aqui A terceira mensagem do programa de hoje Programa Palavra Viva de Deus Transmitido aqui agora Da minha casa Para o Brasil E para tantos países Que até no Japão Do Japão Veio elogio Pela beleza do programa aí, né? Bom, hoje como dia 13 Dia de Santo Antônio Foi do dia 13 de junho De 2005 Vocês prestem atenção Santo Antônio Rogai por nós Que façam tudo Que façam tudo Como Jesus vos pede É assim que a Nossa Senhora Também falou, né? Faça tudo Que ele pedia Diz ele o Santo Antônio Enxergar com os olhos Com bons olhos Os caminhos do Senhor Só ele pode vos dar Tudo que for preciso Não preciso ter pressa Porque esta é inimiga De Deus Os carismas Conforme ele dá As pessoas São totalmente diferentes Para se produzir Bons frutos Em cada coração Há uma luz Que declareia A vossa vida Onde ela Permanece Em vosso conceito É neste trabalho De evangelização Não há razão Em hipótese Alguma De alguém Vim querer Impedi-lo Principalmente Quem está A serviço Do Senhor O arbusto Só pode dar Bons frutos Se o tronco Estiver Segura Na mão De Jesus De várias maneiras Floresce E cada dia Que se passa Distribuindo Tudo aquilo Que as pessoas Está predestinada Como é o teu caso Irmão O dom Que recebeste É de invejar Qualquer um membro Da igreja Que é a de Pedro Deixada por Jesus Cristo E pelo tempo Que lhe foi confiado Vens demonstrando Ser neste teu trabalho Como uma fonte De luz Porque dele Recebes Recebeste Aliás O seu aval A persistência E a resistência De tua Obediência Irmão Bento da Conceição Faz de ti Um astro De muita grandeza Então Ao saíres Para evangelizar Lembre-te De que as mãos Do Senhor Todo poderoso Estão sempre Sobre ti E para os que Vêm te pedindo Um esclarecimento Mais aprimorado Sobre a vinda Gloriosa De Jesus Pela segunda vez A esta terra Será como uma surpresa Será como uma surpresa Que todos os olhos Poderão ver Como será tudo diferente Do que as pessoas Estão esperando Onde sempre vem dizendo Será que é assim Ou será De uma forma De aperto Sobre a terra Deus Deus por sua vez Soprou Sobre a narina Do primeiro homem E ali entrou Um pouco Do seu poder Para que o homem Viesse A ser feliz Para toda a eternidade Mas a inveja Do seu adversário Foi tão grande Que por Que pôs Em Adão E a Eva A semente dele Por um motivo Que já não tinha Mais espaço No reino de Deus Para ele O que ele quer dizer Assim O Lúcifer Não tinha mais espaço Porque ele se revoltou Contra Deus Agora quer fazer o mesmo Sabendo que Jesus Já está voltando Então preparou Os seus adeptos Entrando na fileira Da igreja De Pedro Armou sua Confusão Colocando Seu sinal Em cada um Que viesse Obedecer a ele Prometendo Toda a riqueza Desta terra Como fez com Jesus Quando estava Orando no deserto Queria ele Que Jesus Viesse A se prostar Sobre os seus pés Daria todo o reino Da terra São Lucas Capítulo 4 Versículo 7 E é isso Que vem fazendo Prometendo O que não é dele E esses Que vem traindo Jesus Sacramentado Por si Já estão Condenados Na minha frente Teve um ateu Que zombou Da santa hóstia Dizendo que Não tinha Nenhum poder E pediu E pediu Para que desse Prova Se era real O burro Que estava Perto de mim E com fome Não se alimentou E sim Se ajoelhou Diante de Jesus Sacramentado E agora Por causa Desses Que vem traindo Jesus Nas santas missas Elas Passam E não A não ser Mais Válida Por negarem De dobrar O joelho Diante Do senhor Animal Reconheceu A grandeza De Jesus Sacramentado E esses Que se dizem Servidores Não Quem são Os mais Obedientes Nessa história Foi o burro Quer dizer Antônio de Pada Quer dizer Que o homem É mais burro Do que o burro Padrão Estamos aqui Diante do livro Veja que Edição Maravilhosa Só o aspecto Dele Impõe respeito Nós temos Uma mensagem De vários Anos atrás De 2005 A respeito Do livro A Jesus Que fala O leitor Sempre busca Alguma novidade Nas leituras De um livro Aqui É a ciência divina Que se manifesta É um canal Que liga o céu Com a terra Sabemos Que o livro Uma das mais Preciosas Invenções Do homem É a memória Da humanidade Tudo Nós sabemos Hoje Por causa Do livro Através Do livro E através Dos monges Os monges Quietinhos Lá nos mosteiros Copiando Dia todo Toda a ciência Antiga Que é o livro Memória da humanidade Os grandes inventores Tomás Edson Einstein Eram Devoradores De livros Einstein Conhecia Todos os matemáticos E cientistas Fazia questão De mostrar Que aprendeu Deles Aprendei Isso 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 E tiro Essas consequências Sabia Tirar as consequências Marco Polo Escreveu Tudo O que aprendeu Suas viagens De 20 anos Pela China Sempre a gente Tem alguma coisa Para aprender No mundo Num livro Ou No livro De Deus Colombo Ficava Escutando Horas E horas As conversas Dos marinheiros Suas veveduras E descobertas O livro Para Corombo Eram as experiências Dos marinheiros John Kennedy Gostava De ler livros De história Lia tudo Que podia Para se formar Para ser um bom Presidente Até Napoleão Bonaparte Lia Lia o que? A divina comédia De Dante Lia o divina comédia Tomando nota Para aprender Napoleão Lendo a divina comédia De Dante Quer dizer Sempre temos Alguma coisa Para aprender Nos livros Luiz Borges Escritor argentino Chega a imaginar Uma biblioteca Infinita Com infinitos livros Com toda a sabedoria Possível Já pensou? A biblioteca Infinita Essa biblioteca Existe Jesus declara Nesta mensagem Aqui É a ciência divina Que se manifesta É um canal Que liga o céu Com a terra Fala E os profetas Para Abraão Todos os anjos E santos Falam Pai eterno Jesus Maria Espírito Santo É o céu Que fala Não é uma ciência Humana Colombo Ficaria com inveja Escutava marinheiros Para aprender Aqui ele tem Notícias do céu Outros mares Que ele nem imaginava Que podia navegar Os mares lá de cima Na ilha de Creta Os habitantes São muito curiosos Uma ilha isolada Quando chega um turista Eles avançam no turista Não para pegar a carteira Mas para pegar notícia Conta mais da tua terra Alemães Ingleses Japoneses Conta mais da tua terra Nem que seja mentira Veja a curiosidade Dos habitantes de Creta Avançavam no turista Para conhecer o mundo Da sua própria boca Vamos assaltar os turistas Que vêm lá de cima E vêm de longe Os turistas que vêm do céu Que vêm da eternidade Que vêm de séculos passados Abraão Elias Moisés Os turistas de Deus Vamos descobrir o tesouro Das mensagens Palavra viva de Deus Valtorta Maria de Ágrida A vida dos santos Vamos assaltar Os segredos Dos tesouros do céu Através desse livro Amém Os santos de Deus É que devia ser Mais divulgado no mundo Mas no entanto Aqueles que não fizeram Nada por Deus É lembrado Eu não admito isso aí É uma coisa que Aqui nós temos Falando somente Da vida eterna E do pai Nosso pai glorioso Nosso pai que nos criou É isso que nós devemos Plantar Cada vez mais Essa sementinha No coração Do ser humano Que está nessa hora Ouvindo o programa Assistindo através Da internet Ouvir Depois você fala Isso para Para dar tempo Para tudo Senão não dá tempo Aline o que é que nós temos aí Tem a música Milagres da Santa Ossia Música do pai O jovem sacerdote Queria só mostrar O valor da Santa Ostra Que está sobre o altar Ouvindo a sua voz Ouvindo a sua voz Seguindo o teu conselho Para a sua surpresa O milagre aconteceu Com fome o burro estava Mas nada ele comeu Olhou para Santo Antônio Ficou a admirar Notou que o seu corpo Estava a joelhar Naquela Santa Ossia Brilhava uma luz Baixou sua cabeça Adorou o sol a Jesus Exclamando em alta voz Para Deus pediu perdão Dizendo a Santo Antônio Eu errei querido irmão A vida deste santo Gravada assim ficou Do milagre do pão Que ele consagrou Quem for a Portugal Vai ver onde nasceu O templo ali foi feito Pelo que aconteceu Pedia para o povo Diante do altar Para receber Jesus Deve se ajoelhar Quem viu com os seus olhos Um burro ajoelhar Em frente a Santa Ossia Jesus foi adorado Este é o programa A Palavra Viva de Deus Transmitido aqui da minha casa Para o Brasil Para vários países Essa canção que eu fiz Para Santo Antônio Estava lá em Portugal E ao passar na igreja De Santo Antônio Então eu vi o desenho Na igreja A Santo Antônio E eu estava burro De joelho Aí me inspirou Fazer essa música Lá e É Lisboa Como é aquilo lá Eu não sei Eu sei que Para mim é tudo É Portugal Mas foi lá Que me inspirou Fazer essa música Porque eu vi Na igreja A pintura O Vitor O Vitor agora também Vai falar Porque está carregado De um e-mail Por gentileza Pede para o povo Passar dois Um e-mail já taxa Vamos lá Aqui a Bernadette Que está presente Hoje aqui no programa Oferece a próxima música Para o esposo E para sua filha Micaele Para a Lavinha Sofia Para o Júnior Davi Ana Beatriz E também manda um grande abraço Para a Laide Pazinha Exaltina Antônia Todos na escuta Aqui no programa A Helena Do Rio Grande do Sul Solicita Ela pede a música Rosa Mística E oferece para a Dona Ladir E para todas as mães A Graziele Aline Ana Maria E Márcia Oferece E manda um abraço Para a Dani E a Camila Aqui a Marisa De Foz do Iguaçu Manda Boa tarde Irmãos em Cristo Ouvintes deste maravilhoso Programa A Palavra Viva de Deus A benção do nosso profeta Pedro II E dos Padres Conservadores O programa está maravilhoso Parabéns Dedicamos as canções Do programa A todos os ouvintes Do Brasil e do mundo Deus abençoe a todos Marisa Gustavo E Maria Helena Foz do Iguaçu Paraná Jorge Domareschi Ele faz aqui Uma pergunta Para o vô Salve Maria Peço a benção Do profeta E aos padres Profeta Peço que me tirem Uma dúvida Acredito que seja A dúvida Da maioria das pessoas Aqui na minha cidade Tem uma paróquia Onde o padre Reza de frente Para o Sacrário E a Santa Hosta É na boca E na hora da missa É silêncio Eu e minha família Participava aos domingos E ao receber a Santa Hosta Recebíamos na boca E de joelhos Mas os outros Não se ajoelham E também rezam Pelo Francisco Queria saber Se posso participar Aos domingos A Santa Missa E se é válida Pois nos afastamos E só assistimos Pela internet E quando podemos Vamos até Taquaras O senhor disser Que podemos participar Os domingos Aqui eu vou Se não Não vou Obrigado Jorge Paraná O que eu posso dizer Para a pessoa É o seguinte Está na mensagem E está sendo dita Pelo mundo inteiro O único papa Foi João Paulo II E se a igreja católica Vive Celebrando a missa E falando nesse Agora que está A missa não é válida Não é válida Porque então Ou a bíblia Ou o meu livro Todos os dois Estão errados Porque o último papa É João Paulo II Se lá dentro A missa é celebrada Para esse que está em Roma Então não é válida Porque para mim É o que está na bíblia E o que está no meu livro E o resto O povo que está fazendo De uma pessoa Que não foi chamada por Deus Muitas vezes as pessoas Em si Eles se enganam Porque querem Porque se Tem uma criança Em seu lar Você põe na escola Para que? Para não aprender nada Não Você vai exigir Que seu filho Aprende A escrever E também somar Fazer todo o possível Para ser um bom aluno Mas agora Onde é que Onde é que tem aula Para os pássaros? Nasce Já sabe cantar Nasce Cresce E já sabe fazer O ninho Preparar Para receber os seus vilhotes Então uma pessoa Que não acredita em Deus É porque É muito mais burro Do que o burro Natural que é Tudo é por Deus Gente Até o ar Que nós respiramos É por Deus Se não fosse ele Nós estávamos Sufocados Nós estávamos morrendo Se não fosse ele Se não fosse ele Como é que uma semente Podia crescer Multiplicar Para dar alimentação Para nós Se não fosse ele Como é que a chuva Vem no lugar Na hora certa Para saciar A nossa sede Tudo Tudo é por Deus Só não enxerga Que diz Que diz Que diz que tem Olha Mas não consegue Enxergar E ouvido Não consegue Ouvir Porque se você Está no meio Do mato Como aqui E na frente Da minha casa Tem um mato Um mato virgem Um pássaro Sair lá Do meio Do mato virgem Isso é uma coisa Importante Isso é uma coisa Com a prova De Deus Sair dentro Do mato E vir cantar Para mim Aqui É a primeira vez Que eu nunca Vi o passarinho Daquele Não é por Deus Uma coisa dessa Quando é que você Já viu falar isso Um pássaro Sair no meio Da floresta E cantar Para você Aqui ele fez E por última vez Ele fez questão De entrar No meu quarto Cantar Para mim No meu quarto E depois Aline E eu Peguei ele Na mão Aí para você Ver o que é O mistério O poder de Deus Um pássaro Que eu nunca Tinha visto Na minha vida Ouvir O que é que tem mais aí Tem mais alguns e-mails Que estão chegando A Maria Alzira O Antônio E o Dimi Louvado seja Jesus Maria e São José E Santo Antônio Peço a bênção De sacerdotes E nosso querido Profeta Pedro II Agradeço ao nosso Bom Deus Pelo lindo programa Que toca muito Os nossos corações Essas lindas mensagens E todos vós Que vos esforçais Para pôr no ar Tudo com muita perfeição E amor Dedico a música Um coração me conquistou Para toda a família Conceição Todos vós no estúdio E para todos na casa Do Eugênio E para ele também Muito parabéns Muito parabéns Para Odete E Alice Gostei muito Continuem Um abraço Para todos os irmãos Em todo o mundo Da palavra viva de Deus Um abraço Para todos os aniversariantes Com muitos parabéns Com muito carinho E saudades Maria Alzira Da Alemanha Alzira Obrigado Pela assistida Do programa E agora Quem vai cantar Aline Ah é Então vamos Aline e as netas Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço A paz que eu preciso encontrar É a paz que eu devo doar A paz para o meu coração Eu só encontrei Em oração Esta paz é meu Jesus O seu amor me conduz Amar sempre os irmãos Esta é a minha oração Já nesta vida viver O que no céu quero ser Sempre seguir meu Jesus Irradiando sua luz Amar sempre o amor me conduz Amar sempre o amor me conduz Amar sempre o amor me conduz Ah, as que eu hoje encontrei É o amor puro do rei E sempre amou e perdoou Ah, neste desejo eu vou Já nesta vida viver O que no céu quero ser Sempre seguir meu Jesus Irradiando sua luz Esta paz é meu Jesus O seu amor me conduz Amar sempre os irmãos Esta é a minha oração São esta Aline e as Nedinhas cantando para você que está nos assistindo Eu gostaria de, se alguém conhece o nosso amigo Que se afastou e não voltou mais, o Gegê, né? Por gentileza, se alguém conhece ele O Gegê é o seguinte Você pegou o gravador, levou E o gravador não é meu É da nossa amiga do Canadá, Júlia Ela vai embora, tem que levar o gravador, Gegê Por gentileza Pelo menos traga o gravador, viu? Porque senão ela vai embora, vai ser o gravador E o que é que nós temos O Padre Rom tinha mais alguma coisa a falar? Você tinha mais coisa a falar? Ah, você diz aí, eu falo Ah, o Vitor Ah, bom, agora nós temos então Olha, Padre Rom, presta atenção no que Presta atenção agora no que o Vitor vai ler De um padre muito querido que nos visitava aqui E que ele já faleceu Esse padre escreveu alguns livros É uma perfeição de livro O Vitor vai dizer o nome dele E vai ler um trecho que ele escreveu Eu queria deixar claro pro pessoal Que o Frei Capuchinho, né? Como a gente chamava ele Eu era criança na época Mas nunca me sai da memória a imagem dele É, o Frei Cristóvão Ele tem grandes feitos na vida E ele deixou um livro maravilhoso De título Ó homem, salva tua alma imortal E esse livro em consonância Com a palavra viva de Deus e a Bíblia Ele traz grandes exemplos É, pra gente Eu vou dizer que esse livro melhorou minha vida Pessoal, espiritual, profissional, social, em família E vai ajudar muito você também Eu peço que todos prestem bastante atenção na leitura Em todo o programa Eu vou ceder 5 minutinhos pra gente fazer a leitura desse livro então A leitura de hoje é sobre o primeiro mandamento O decálogo O decálogo Ou os dez santíssimos mandamentos da lei de Deus Deus Sobre o monte Sinai Promulgou solenemente os dez mandamentos desse modo Desde o despontar do dia No dia Houve trovões A montanha tremia fortemente E o som da trombeta Tornava-se sempre mais intenso Moisés Moisés falava E Deus respondia como um trovão Então Deus falou Estou pronunciando essas palavras Primeiro mandamento Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito Da casa da escravidão Não terás outro Deus diante de mim Porque eu sou um Deus veloso Ouve Israel O Senhor é o nosso Deus O Senhor é o único Amarás ao Senhor teu Deus Com todo teu coração Com toda tua alma Com todas as tuas forças Explicando o primeiro mandamento Tomemos por base e fundamento O Senhor é nosso Deus E o único É um Deus veloso Todas as leis Têm por fundamento e base Os dez mandamentos E nunca serem contrárias A lei de Deus Que é a única E suprema realidade Donde procede o poder E a autoridade entre os homens Ninguém pode se eximir de obedecer Adorar e servir a Deus Ninguém pode se subtrair Do domínio e sujeição de Deus Único e todo poderoso Quem se recusar a obedecer a Deus Torna-se seu inimigo Infelizmente houve e há revoltosos e rebeldes Aumentando cada vez mais o seu número A primeira rebelião contra Deus Foi aquela encabeçada por Lúcifer no céu Que disse contra Deus Não servirei E muitos outros anjos também se revoltaram contra Deus E foram expulsos do céu E encarcerados no inferno Onde estão sendo punidos com penas Que transcedem o tempo e o espaço Portanto penas eternas Merecidas por causa da terrível rebelião contra Deus Dominador supremo E que é o criador de todos os seres Aí ele traz também Alguns exemplos em histórias verídicas Prestem bastante atenção Impiedade castigada No ano de 1902 O vulcão do Monte Pelé Numa das Ilhas das Antilhas Na América Central Explodiu Enterrando debaixo das cinzas e lavas A parte norte da ilha Deixando quase completamente destruída A parte norte Principalmente a cidade de São Pedro As pessoas de bom senso Embora seja uma área vulcânica Julgam que tudo isso aconteceu por um castigo Um missionário alemão Contou que na sexta-feira santa O populacho da cidade de São Pedro Teve a impiedade de crucificar um animal imundo E na festa da Páscoa Levou outro animal imundo pelas ruas Dizendo que o crucificado tinha ressuscitado Abusando satanicamente Dos nossos augustos mistérios Para a festa da ascensão Tinha anunciado outra ímpia profanação Procedida e anunciada Com aviso de cartazes sacrílegos Pelos muros Mas o cálice da impiedade estava cheio E a ilha de Deus não permitiu ser provocada por mais tempo Aos 8 de maio do dia da festa da ascensão Aquela cidade foi literalmente sepultada Debaixo das cinzas e lavas Em menos de 15 minutos Aparecendo 40 mil pessoas Na pavorosa erupção do Monte Pelé Este exemplo nos diz Que devemos ter muito cuidado E até evitar as relações com os ímpios Para não nos perverter também O conselho é de São João Evangelista Na segunda carta que diz Se alguém for ter convosco Sem ser portador desta doutrina Não o recebais em casa E nem o cumprimenteis Pois quem o cumprimenta Participa nas suas más ações Cego pelo resto da vida Um homem voltava da venda Depois de ter ouvido ali toda sorte de impiedades Ao ver o crucifixo A cabeceira da cama Pôs-se a blasfemar e xingar A sagrada imagem E foi além Tomou uma faca E arrancou sacrilegamente os olhos do crucifixo No dia seguinte Começou a sentir uma dor agudíssima nos olhos Levaram-no ao hospital Donde saiu completamente cego Vendo-se obrigado A mendigar até o fim da vida E para encerrar É maior quem mais ama Um simples e pobre irmão leigo Olhava com admiração para São Boaventura Muito sábio Um certo dia Não pôde mais se conter E exclamou Ó padre Boaventura Afortunado vós Que sois mestre de teologia E que conheceis tantas coisas Que eu não compreendo Vós afortunado E o santo sorrindo disse Meu caro irmão Vês? Se uma velhinha ignorante Ama a Deus mais do que eu Ela é mais afortunada do que eu Com a minha ciência Então O irmãozinho na sua sublime simplicidade Não se conteve e gritou Ó velhinha Ó velhinha Ama o teu Deus Porque se o amas mais do que o meu padre Boaventura Tu és maior do que ele A ciência de amar a Deus É Deus que ensina Essa história aí Essa história aí Do que tirou os olhos Do crucifixo Da imagem Também serviu de exemplo Pra mim Antes de ser chamado Assim que a gente casou É Eu fui tocar uma festa de Ali nos machados Justamente na época que a gente Estava numa situação ruim E os aparelhos naquele tempo Não era como hoje né Era com vávula A vávula tinha que tremer Pra sair a voz E justamente Se estragou Quando fui transportar o aparelho Pra festa Em cima de uma carroça E esse aparelho Pifou Então Eu tocava e cantava E o dono da festa disse Se o aparelho não funcionar Tu não leva dinheiro nenhum daqui E eu estava já devendo Do carroceiro Aí você vê a situação E ele Não adianta Porque não vou te pagar Eu fiquei revoltado Não sabendo Quem era O padroeiro O padroeiro da igreja Sair revoltado Xingando Eu disse aqui Nem santo Nem santo Deve ser O santo que serve pra Deus E justamente Você viu que as coisas E isso é real né Ali Tá escrito No outro dia Pra me levantar Eu pedi pra mulher Me levar Na cozinha Porque as pálpebras dos dois olhos Grutou uma na outra É como se tivesse Cortado Uma operação E juntado Outra vez Custei Abri os olhos Que não saia Não abria de jeito nenhum Com água Morninho E fui indo Fui indo Fui indo Abri os olhos No outro dia A mesma coisa Que me levantava Estava cego Três dias sim Aquela tristeza Então eu perguntei Perguntei pra Ladia Mulher Eu disse Escuta aqui A padroeira Ou padroeira Da igreja Lá de Machado Quem é? A Ladia disse É Santa Luzia Eu disse Ai meu Deus Então eu errei Por que? É porque eu disse Que nem santo ali Não servia pra nada Eu não sabia Que era Santa Luzia Pra você ver o exemplo Três dias Eu fiquei cego E até hoje Eu rezo por ela Pedindo perdão Até hoje Eu rezo por ela Que ela peça a Deus Perdão Porque eu não sabia Eu me revoltei Por que? Eu tinha despesa E o dono da festa Não pagou nada O que eu toquei É isso aí Essa história Que ele está falando aí Deve ser real também Né? Agora são Duas horas E dezessete minutos Aliás Duas horas não Três horas né? Dezessete minutos Dezessete minutos Este é o programa Palavra Viva de Deus Transmitindo aqui para o Brasil E vários países Que estão ligados com a gente Ou agora é música né Lino? É isso aí? Santa Luzia Hã? Santa Luzia Santa Luzia Tu que cantas? Eu e o José Roberto Você e o José Roberto O meu filho José Roberto Então vamos lá Música Numa época Numa época bem distante Um milagre aconteceu Uma jovem muito bonita Na cidade apareceu Vendo a beleza desta jovem O rapaz se apaixonou E chegando perto da moça O rapaz assim falou Quem é você? Quem é você? De onde vem? Você linda me conquistou Case comigo Seus olhos azuis Vão me pertencer Sou um homem rico Não vai poder negar Que eu seja o seu marido Que eu sei Yeah Que eu mereço Que eufalle Ouvindo aquilo a moça Certamente estremeceu Pois já tinha escolhido a Cristo Para ser esposo seu E olhando pra aquele jovem A moça se falou O dinheiro hoje compra tudo Mas a minha ele não comprou Eu sou de Deus Que me consagrou E arrancando os meus olhos Eu provo o meu amor O milagre aconteceu E ela recebeu Dois olhos mais lindos E então neste dia Elevou-se Santa Luzia Eu sou de Deus Deus que me consagrou E arrancando os meus olhos Eu provo o meu amor O milagre aconteceu E ela recebeu Dois olhos mais lindos E então neste dia Elevou-se Santa Luzia Com olhos mais lindos Então neste dia Elevou-se Santa Luzia Agora são três horas e vinte e sete minutos Tem poesia pra mim aí Mas agora eu tô Eu tenho que ler a mensagem de hoje Pra depois o padre Romão Dar a resposta né É a mensagem de Aliás aqui de São José No dia Aliás de 8 de junho de 2015 São José Irmão querido Que cuidaste de Jesus menino Ajudando a Virgem Mãe de Deus Poderias me dizer São José O que mais está errado Para o povo católico Que poucos dão respeito A Jesus sacramentado São José responde A humanidade A maior parte Vem pecando Cada vez mais Se esquecendo de que O nosso Criador Não suporta mais Se Mais Se respeito está faltando Toda a natureza sofre também Não é só O ser humano Que vem passando Por dificuldade Tudo o que Deus criou Vem sofrendo Porque Por ele Tudo foi Abençoado Imagine meu irmão Pedro II Aonde tu vais São bem poucas famílias Que te recebem Com prazer Se nem para isso A maioria Não liga mais Para este lado Sendo tu irmão O último profeta Então não resta Mais nada Antes não era assim Um profeta Era bem considerado Um homem de Deus Mas de um tempo Para cá Cada vez mais Vem piorando Para este teu trabalho Irmão Irmão Eras para ser A pessoa Mais comentada Pela mensagem Que sai daqui Do céu Mas nem isso A própria igreja Deixada por Jesus A Pedro I Não move Uma palha Para que este livro Chegue As livrarias Neste momento Só interessam A Aos que servem Para eles O teu Só pode Causar Fracasso Porque se a maioria Viesse a ler O livro A palavra Viva de Deus Muito ainda Voltaria a ter Mais respeito Pelas coisas Sagradas Então o que irá Acontecer Deus por sua vez Não irá deixar Como está Vergonha São bem poucos Que tem Piedade Já foi o tempo Em que ajudava Os outros A mulher Cada vez mais Provoca escândalo Não bastando Tudo isto Agora o diabo Vem mostrando Através dos homens Perdidos Confundindo a cabeça Das crianças Que passam a mexer Com drogas E tudo isto Faz com que Um lugar Sagrado Como aqui Neste chão Onde existe O maior Respeito Nem os órgãos Públicos Dê a mínima Importância Este já é O sinal Para a vinda De Jesus Sacramentado Por pessoas Que aqui Vêm se chegando Ao fim Dos tempos São José Pedro II Temos uma mensagem Temos uma mensagem Bonita De uns dez anos Atrás Jesus fala A vida De cada um Tem uma missão Deus E o irmão Cada um Tem uma missão São José Guarda Da Sagrada Família Anjo Gabriel Anunciar A vinda Do Messias Moisés Libertação Do povo Hebreu Jonas Profetas Cada um Tem uma missão Vejam Vejam como Deus É simples Sem complicação É o homem Que complica Einstein Uma inteligência Fulgurante Dizia Não acredito Que a vida Tenha um objetivo É uma ideia Absurda Einstein Fala isso Ele trabalhou A vida Toda Com um Objetivo Conseguir Explicar Os fenômenos E a energia Do universo A vida Toda Ele tinha Um objetivo Agora O objetivo Mais importante A equação Mais Digna De respeito Aí ele falha Completamente Todos os nomes Famosos Da história Sempre tiveram Um objetivo Os navegantes Descobrir Novas terras Bandeirantes Descobrir Minas de ouro Pedras preciosas Santos Dumont Uma máquina Para voar Cientistas Da NASA Chegar até a lua Até a marte O sol Nem falamos Dos generais Conquistadores Conquistadores Deles É sempre Voltado Para o mundo Para as coisas Materiais Para o tempo Presente Jesus fala De outro Objetivo O irmão Deus Isso está Ao alcance De todos De novo Aqui Nós temos Quem fala O filóso Cante Ele fala Do imperativo Categórico Fazer o bem E evitar o mal Um filóso Fala isso E os santos Entenderam Esse objetivo São Pedro Claver Quarenta anos Servindo Os escravos Pedro Damião Leproso Na ilha de Molocai Servindo Os escravos Leprosos Os lazaristas Nos hospitais As irmãs Lazaristas Colégios Orfanatos Asilos Os missionários Entre os índios E os escravos Todos os santos Entenderam Que a vida Tem um objetivo E nós perguntamos Onde nós ficamos Qual é o nosso objetivo O objetivo nosso Sabemos Ser testemunhos Da palavra viva De Deus Testemunhos Desse livro Aqui O que que estamos Fazendo aqui Nesta hora Esperando um show De Roberto Carlos Estamos fazendo Um espetáculo De música A visita Da rainha Da Inglaterra O que estamos Fazendo aqui Nada disso Nós acreditamos Na palavra Viva de Deus Viemos Para meditar Para rezar Não queremos A lua dos cientistas Queremos muito mais Queremos Todas as galáxias O que está Para além das galáxias Não queremos O ouro E as pedras Preciosas do mundo Queremos muito mais Queremos a eternidade A vida futura Então nós temos Um objetivo Temos uma missão E temos certeza De que estamos No caminho correto Amém Bom Agora eu Vamos cantar Uma canção Até que Muitas pessoas Gostam Dessa melodia Porque Chama a atenção Dos momentos Da vinda Do nosso Senhor Jesus Cristo Ofereci lá Para o meu irmão João Que gosta muito Dessa canção Aos irmãos meus Se tiver me ouvindo Pai antes O Vitor Tem mais recado Para dar A Elisabeth De Umarama No Paraná Oferece a próxima música Para o seu pai Para a sua mãe E para todos Que acompanham A palavra Viva de Deus A próxima música O seu Vicente Dona Judite Oferece para a sua netinha Jéssica Maria Que faz aniversário Hoje de 13 anos De Avaré São Paulo O Kleber Que está presente Hoje aqui no programa Oferece a próxima música Para a querida esposa A Laide Seu filho Klebinho Sua mãe Sua tia Antônia E sua avó E para todos Seus amigos Lá de Capanema No Pará Que também estão Assistindo o programa Um abraço a todos Salve Maria Tem um Um poema Para o voo aqui Uma poesia Depois da música Então aí Eu abraço Porta Vamos lá Vamos lá O amor é a vida O amor é a paz O amor é a paixão O amor é a alegria O amor é a chave De um coração O amor é a harmonia O amor é Deus O poema é escrito Por Ana Beatriz Que faz 11 anos No dia 20 do 6 agora Ela oferece ao profeta Pedro II Em homenagem Pelos seus 43 anos De evangelização Esse é o poema É por favor Não manda mais Porque estão Sabe aqui Tudo inchados Eu não gosto de elogio Vamos lá Eu e a Lina cantando Então montanha Né Lina Se Deus é amor Amor vou plantar Se Cristo é esperança Vou anunciar Subir a montanha E de lá gritar Acorde meu povo Jesus vai voltar Acorde meu povo Para esta verdade Justiça não tendo Só cresce a maldade E a sua promessa Já está se cumprindo Só quem é surdo Não está ouvindo Se Deus é justiça Se Deus é justiça Justiça não tem Se Cristo quer paz A paz não vem A hora é extra De olhar por alguém Subir a montanha E gritar também Acorde meu povo Para esta verdade Justiça não tendo Justiça não tendo Só cresce a maldade E a sua promessa E a sua promessa Já está se cumprindo Só quem é surdo Não está ouvindo Se Deus fez Se Deus fez a terra Para todos Deixou Se Cristo é luz O homem apagou Matando as crianças Que lhe abençoou Que a própria montanha Que a própria montanha O verde queimou Acorde meu povo Para esta verdade Justiça não tendo Só cresce a maldade E a sua promessa Já está se cumprindo Só quem é surdo Não está ouvindo Essa é a montanha Essa melodia Nós regravamos ela E ficou muito lindo Gente E ainda existe CD para vender Se alguém tiver interesse Nessa música Nós temos aí Na lojinha da Ana Ainda como também Tem livros Se a pessoa ainda Não conseguiu Adquirir esse livro Olha Não se esqueçam Que graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Está saindo muito bem Mas se tal Ora Faltar o livro A Vânia já tem Muito livro Já pronto É só nós lá Buscar depois O que é que nós temos agora O Vitor É um e-mail Vamos lá então Queremos homenagear Amélia Mels Pelos seus 72 anos No dia 17 Terça-feira A homenagem De seu filho Adelmir A Nora Leane E a neta Maisa Mels E parabenizar Pelo maravilhoso programa Na casa Nosso querido profeta Pedro II O Gilmar Mafra De Brusque Vou O compadre O Gilmar A Marlia Maria Clara Manda um abraço Profeta E a todos que estão fazendo o programa Obrigado Gilmar Salve Maria Salve Santo Antônio A benção do nosso profeta Pedro II E dos sacerdotes Agradecemos a família Conceição Vim lá o Gilmar O Gilmar O Pacheco Nossos amigos aqui de Brusque Um grande abraço a todos O Gilmar Conceição Pacheco Família Um abraço Pacheco Olá Gostaria de oferecer a próxima música Para Carla Cristina Que está aí Ana Beatriz Maurício Eduardo Breno Dona Erotides José Rege Toda a família da palavra Viva de Deus Antônio Maria De Cuiabá A Cláudia Glória de Oliveira Boa tarde Salve Maria Peço a benção do Santo Profeta E dos padres conservadores Manda um abraço Ao querido Eugênio E agradeço a todos De sua casa Pela maravilhosa acolhida Manda um abraço Ao Toninho A minha madrinha Rosário Ao Valdir A Dona Zélia A Tereza E a Eliana E a todos da palavra Viva de Deus A Helda Maria Manda um boa tarde Salve Maria É com alegria e satisfação Que participo deste encantado programa Que nos alegra e encanta Peço a benção Do nosso querido profeta Pedro II E dos padres conservadores Ofereço todas as belas canções Do programa A todos que fazem parte Dessa obra A palavra viva de Deus Um abraço a todos A Alexandra Manda de São Paulo Um abraço Para Rosa Para João Batista E para Dona Ladir E a Laís Está mandando um beijo Para Alice Obrigado a todos Alexandra São Paulo Obrigado pela audiência Pois é Nós temos aí para Ainda apresentar No programa Uma dupla Que vai vir de bruxo É o Pachete Pachola Vai aumentando Uma dupla Mas é isso aí gente Se você quer Passar para outra vida Faça o possível Faça o possível Porque Jesus diz Muitos vão querer Passar por essa porta E não vai conseguir Não julgue Não matrate Ajude aquilo Que você pode Jesus não pede Para tirar tudo Que tu tens não Mas se puder Ajude Porque é nesse momento Da santa esmola Que você dá É que vai diminuir O pecado Porque a caridade Cobre muitos pecados E tem pessoas Que ó Fecha a mão E não abre Para nada E sai É um pecado Então você faça De todo o possível Porque a vinda De Jesus está próxima E nós devemos Estar com o coração Limpo O que é que nós Temos agora Música Hã? Ah o Vitor Vai mais mensagem Vamos lá Vitor Aqui a Vânia e o Vando Estão mandando um abraço Para todo mundo Aqui do programa E diz que estão Todo mundo ligado Lá em Joinville Parabéns O programa está maravilhoso A sua benção Do profeta Pedro II E os padres conservadores Pedimos a benção Também ao grupo de oração Sagrada Família Aqui da casa Dona Maria Um forte abraço Deus abençoe Bendito Vaz Peço a benção Para Aparecida Coelho Vaz Leila Vaz de Brito E Eduardo Vaz de Brito Aqui o Jair Miguel Martins Boa tarde Salve Maria Peço a música O Belíssimo Esposo Em homenagem A minha madrinha Jocélia E a todos aqui Do programa São José dos Pinhais Ele disse que o vô Abençoa o filho dele O pessoal do acidente Lá em Hospital Trabalhador Em Curitiba Aquela criança Que estava Quase morta E ele voltou A vida outra vez Eles estão assistindo O programa Estão acompanhando Obrigado Boa tarde Salve Maria O programa está lindo Abraço a todos Que estão na escuta E para todos Da casa do Eugênio Camila e Conceição Gomes de Altamira Do Pará Bom Então nós temos agora Senhor Então vamos lá Se meus olhos Estes caminho Quero andar com Jesus Senhor Se minha alma estiver baixada Venha purificar Mostre ao meu coração Na hora de oração Como se deve amar Como se deve amar Senhor Se minhas mãos são inseguras Ensina-me como se faz Ensina-me como se faz Se devo trazer fechada Vou usar como espada Na pregação Na pregação Faça enxergar Vossa luz Se meus pés Se meus pés caminham errado Quero andar com Jesus Senhor Se minha alma estiver baixada Venha purificar Mostre ao meu coração Na hora de oração Como se deve amar Como se deve amar Se minhas mãos são inseguras Ensina-me como se faz Se devo trazer fechada Vou usar como espada Na pregação Pela paz Olha a pauta um três minutos para as quatro horas O que vocês estão assistindo a essa procissão Foi no dia dez dias Que eu fui arrebatado Dia dez agora Na arca E que As pessoas que estavam assistindo E você agora Que não pode vir até aqui Então pode Ficar olhando aí É isso aí? Que já está passando? Então vamos lá com a última mensagem Um profeta Aliás Uma promessa que ficou guardada por mil anos Foi dia dez de junho de dois mil e quinze Quando um filho me faz toda vontade Porque não dar o que vem me pedindo E se eu dou é porque merece Ninguém pode vir querer censurar o máximo que merece Vejo isso na luta Para se ter uma família em prol A seu Deus que tudo criou Já é um caminho mais da metade andado E tu merece meu filho Pedro II Os teus olhos ainda Assim estão Com pouca visão Mas por enquanto No momento quando tudo for esclarecido Diante de um tribunal Mostrarás Que defeito Nada mais terás no corpo Que ainda vem me servindo Que nasceu do pecado original A alma pronta já está Para passar para outra vida Esses que sempre duvidam de mim Vão ver com seus olhos Que sou um Deus de misericórdia Que tenho prazer de dar tudo O que um filho e uma filha merecem Por me obedecerem Este é o meu mundo Onde todos serão saciados Conforme o que me fizerem Hoje completa Meu filho Pedro II 43 anos de luta E trabalho Sem pedir nada a ninguém Só a mim E eu ouço tudo Já não te dei O que vinhas me pedindo Porque tudo tem sua hora Guardado estava Para te presentear Por isso o teu serviço Aos poucos Veio acumulando Um presente que merece Pelo esforço Da tua parte E de tua família Juntamente com todos Esses que vêm te ajudando A mão que se estende Para te ajudar Considerada está Conforme fez A cada um Não irá reclamar Nunca mais É só irá E só irá me agradecer Diga meu filho Pedro II Este é um Deus Este é um Deus Que não só promete Nem para minha família Mas uma coisa Você pensa bem agora Alguém no Brasil Prometeu Ajudar os pobres Prometeu para ser eleita Agora Multiplicou Triplicou a luz Aumentou tudo Até gasolina e petróleo E Jesus diz assim Olha só Essa pessoa Vai merecer Não Esses serão Os filhos da perdição Porque Prometeram E não cumpriram Ainda estão abusando Da pobreza Ontem Uma senhora Reclamando No programa Que ela pagava Uma micharia De luz Agora Ela que ganha Um salário Esse mês Para ela Veio Quase Duzentos reais De luz O que é que a pessoa Vai fazer com setecentos e pouco Se paga isso de luz Diz ela A luz da minha casa Triplicou Então Isso é promessa De gente Que não tem Deus No coração É isso aí O que é que nós temos Mais ouvido Vamos lá Boa tarde a todos vocês Peço sua benção Profeta Pedro II E aos padres O programa está muito lindo É um alimento E uma aprendizagem Para nós Com nossas almas Estar alimentadas Com coisas boas de Deus Parabéns a vocês todos Que a Sagrada Família Sempre abençoe vocês Hoje e sempre Um abraço a todos Aqui também em frio e chovendo Um abraço também A todos os divulgadores Das mensagens Em especial Marcelo Vicente Rose Ângela Renatinha De Guaratinguetá E a Calúdia Aparecida E demais que estão ao vivo Vendo esse programa maravilhoso Um abraço Meu irmão Vitor A Dona Lúcia As crianças A gente foi ensinando Então começamos Filho e do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria José Boa tarde Santa Catarina Santa Catarina A qualquer hora Que tem profeta E o maior escritor Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Perço do progresso Da afiação em nosso Brasil És uma terra amada E abençoada por nosso Senhor Santa Catarina Santa Catarina Que tem profeta Que tem profeta E o maior escritor Santa Catarina Que se levanta Porque aqui se trabalha Porque aqui se trabalha Porque aqui se trabalha também Santa Catarina Santa Catarina Que tanto orgulha Este teu povo Que te quer bem És uma terra amada E abençoada Por nosso Senhor Santa Catarina Que tem profeta Que tem profeta E o maior escritor Santa Catarina Que tem profeta E o maior escritor Que tem profeta Que tem profeta E o maior escritor Y o maior escritor que tem profeta Obrigado.